A linda rosa, juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa, juvenil, juvenil Vivi alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar Vivi alegre em seu lar, em seu lar Uma bruxa má, muito má, muito má Um dia tem uma bruxa má, muito má Que adorbeceu a rosa, vem assim Vem assim, vem assim Que adorbeceu a rosa, vem assim Que adorbeceu a rosa, naive,actor sem Vem um belo rei, belo rei, belo rei E o mar não cresceu ao redor, ao redor, ao redor E o mar não cresceu ao redor, ao redor E o dia vem um belo rei, belo rei, belo rei E o dia vem um belo rei, belo rei Que desprestou a rosa assim, vem assim Vem assim que se esqueçou a hora assim Vem assim, bater o espalho na frente A dor, a dor, a dor, a dor, a dor A dor, a dor, a dor